Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos mais uma vez com o Márcio aqui Já andou no brinquedo dele, né? Já saiu o vídeo aí da Frontier E agora é a minha vez de me divertir Porque desde que lançou o Sentra Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um test drive Rapaz, eu freio lá no pé Eu não tive a oportunidade de fazer o test drive Ih, elétrico tá na banguela Eu achei que o Corbett tinha virado elétrico Tá descendo na banguela? Aí o... Termo de caminhoneiro Caraca, banguela, termo de caminhoneiro, mano Quem andava lá em Brasília Usava um termo desse há muitos anos Sabe o que é isso, né? Banguela, né? Ah, pô, só monta ele de caminhão, pô, esqueceu? Então tá bom, esperar aqui Quero agradecer ao Gabriel pela oportunidade De estar... Rapaz, o Siena veio e eu não entrei A gente não conhece o carro, acho que... Eita, Jesus Quando começa a pitar, você já toma até medo Toma até susto É... Deixa eu dar uma volta aqui por trás Tem muito trânsito aqui, só pra sentir o carro aqui no freio Então como eu tava falando, quero agradecer ao Gabriel, gerente da Nissan AB San Diego Por essa oportunidade Pra gente estar... Nossa, o carro é macio, cara Por essa oportunidade de estar dirigindo aqui o novo centro Agora a gente tem que passar devagar Porque tem que lembrar que não tá na... Não tá na frontier Não tá na frontier, mano Aí já dá umas melecolidas junto É... E também todo o grupo AB, o pessoal de marketing que fez o convite aqui pra gente, pra estar presente Muito obrigado mesmo Cara, eu tenho um maior carinho, um carinho especial pelo grupo AB Especialmente a San Diego Que faz questão da gente estar presente nos eventos Que empresta o carro pra gente testar Né... Sem... Enfim, sem nenhum tipo de problema A gente procura também sempre fazer aqui, galera O percurso de test drive, tá? E aqui na barra é muito bom Porque as pistas são boas, né? Então você... Rapaz, pancada o cara deu É... Aí vai procurar um martelinho depois Pois é Eu já vi um cara que tomou uma pancada assim, na porta Aí ele foi lá e colou o martelo de Thor de brinquedo Aí eu falei, caraca, mano Só tem que lembrar pra ele que aquilo ali é martelinho Não, não, é um carnal de pintura Pois é, mano Não sei, até ele comprou outra porta Meu Deus, o carro... Nossa Na sério O próximo é só na BMW Mano, se tu andar na BMW, tu vai ficar louco, velho Quando eu pisei... Não, eu acho que tu vai gostar quando for o elétrico Quando for o elétrico, eu acho que vai ser topzera, mano Mas o elétrico tem ronco de motor Ele não tem ronco Mas é um coice que tu toma É sério? É, porque o torque é instantâneo É mesmo? Aqui a gente tem torque, mas assim, ele pega... Vai progredindo, né? Aham Já o elétrico, torque, ele já tem todo o torque Já na primeira pisada Você vai sentir, você vai ver a diferença Moto G32, não E é isso, galera Aqui, ó Como é que é o carro Cara, ele é muito legal É assim, eu... Deixa eu ver se eu consigo levantar mais o banco Ih, eu tô botando pra frente Pra cima Eu gosto de dirigir alto, cara Eu não curto muito baixo Mas, enfim Gostei do carrinho O carrinho, apesar de que é um motor aspirado Ele não é Não tem motorização turbo Se eu não me engano Nenhum carro da Nissan tem motorização turbo É, eu tô apaixonado nesse detalhe claro aqui Gostou? Bonito, né? Esse é o topo Esse aqui é o pacote luxo, né? Porque quando ele não tem esse pacote O exterior é tudo preto Não é caramelo, assim Mas se você meter a mão e ir nas portas Tu vê que é tudo macio, cara Macio, macio Desde aqui, ó O acabamento dele é muito top Saída de ar-condicionado aqui Tipo aquelas turbinas de avião Muito lindo, muito show Muito show Nem parece que nunca entrou num carro Não Eu te falei É, você nunca entrou num carro Ah, e detalhe Se você pegar aqui é emborrachado, ó Não é Não é plástico duro Entendeu? Agora que eu ia pra mim Ele é emborrachado Isso também Só tem plástico duro aqui Só aqui, ó Aí é plástico duro Mas fora isso, o restante Aqui Aqui tem emborrachado É Então, o acabamento aqui, ó Sim, sim Aí tem mais um porta-objetos Aqui, ó Depois de braço Não dou como um carro Saiu a mala, né? Olha o tamanho desse porta-objetos Olha a fundura disso O tamanho do Kwid Que isso, cara? Do Kwid? Tá humilhando de novo Tá humilhando de novo Cara, ele tem um negócio aqui de câmera Mas eu não sei se... Apitou um negócio de câmera ali O cara... Alguém passou na frente O cara vendendo o negócio Passou, abriu Habilitou o negócio de câmera aqui Aqui, ó Dá pra ver Aí câmera frontal e a 360, ó Nossa E tem esterço até na frente, ó lá Que isso? Olha lá, tá vendo? Quando o pessoal passa e apita Ele automaticamente... Ele tem um sensor pra guisar É, aciona ali a parte da câmera frontal ali Rapaz, não tô acostumado com isso, não Caraca, onde fica que essas câmeras foram? Não me sentindo nem... É isso que eu trabalhava Tinha a câmera pra tudo que é lado Então, uma era na... No para-choque frontal Acho que é abaixo do logo, né? A câmera traseira, ré normal E em cada retrovisor tem uma dessa aí também Embaixo Isso Depois quando eu sair eu vou te mostrar onde fica Olha o sensor de ponto cego tem aqui também Olha, ele acende uma luzinha Entendeu? É muito maneiro Teto solar É, estamos caminhando pros carros dirigir sozinho Mas eu não vou querer não É estranho, foi impressão minha Foi impressão minha Ai, eu não zerei aqui o quilômetro por litro Pronto, agora zerei Agora... Eu vou andar bem devagar, tá, galera? Pra ver... Pelo menos eu vou tentar Vai conseguir? Vou tentar Pra ver se a gente consegue fazer a quilômetro por litro aqui, ó Olha o sensor de ponto cego atuando Caraca! A Porsche Não deu pra vocês verem A gente não pode filmar a Porsche aqui Os caras não deixam É mesmo? É Não sei o que acontece não Já tentei lá uma vez Não consegui Já pedi um cara que é mecânico lá também Um amigo meu que era mecânico lá Também não consegui Ó Hacker Bust Cara, tô tentando andar mais devagar Assim, normal Com o ar ligado, tá, galera? Pra ver se a gente tem uma média de... De quilometragem aqui Na... Na... Olha, na... Na outra lá que eu esqueci o nome Na frontier a gente conseguiu... Ó, aqui tá marcando 9.6 Eu não sei se tá abastecido com gasolina ou com etanol Mas bateu aqui 9.6 Eu acho que dá pra fazer mais Que ainda não pegou uma média aqui É aqui É o Infobarra Ó, 12.2 agora O que que eu gosto de fazer? Vou aproveitar o vídeo e vou falar pra vocês Pra mim, quilometragem real do veículo Não sei se você tem esse costume de fazer isso Eu encho o tanque Sim Até a boca Quando ele entra Quando acende a luz da reserva Mas tem que ser feito numa viagem Porque às vezes você Dentro de casa Você liga o carro Ele acende a reserva Aí tu anda Sei lá Cinco minutinhos Só tu desliga e já não acende a reserva de novo Parece que encheu o tanque sozinho Isso aí Mas tem que ser numa viagem Direto Acendeu a luz da reserva Aí sim Você pega lá a litragem Que deu no posto Quanto de gasolina você colocou Faz o cálculo aqui Com o quilômetro que você andou Pra ele dar a média Eu gosto de fazer assim Esse do computador de borda aqui Eu acho meio diferente Tá dando 11 pontos 2.4 km por litro Não é ruim Provavelmente isso aqui É média de gasolina Não é de etanol Etanol não faz 2.0 não faz nem a pau 11 É eu sou da época Eu acho que não Eu sou da época que você enchia o tanque Rodava, rodava, rodava Depois parava, enchia de novo Fazia média Sim, sim Isso foi nessa época É porque não tinha esse negócio de computador de borda E a gente queria saber Não tinha nem marcador Não tinha nem marcador Acendia a laranja Você já entrava em desespero Eu sou igual pinto do list Quando entra num carro desse Pra quem dirigiu o Fusca e Brasília Pois é Variante Eu andei muito em porta-mala de Fusca não Mas Aí quer dizer Pega um carro desse hoje Que o carro tá falando com a gente Então Ih, tem uma menina ali Ela que eu compro ali As quentinhas Vou falar com ela aqui rapidinho Hoje você aparece no canal Hoje você aparece no canal Ela fugiu Tô fazendo o test drive do carro A melhor quentinha daqui é a dela É a melhor quentinha É lindo esse carro, hein Legal Eu passei aqui com uma Qual foi que a gente andou agora? A Frontier A Frontier Mas você não tava aqui ainda Lindo Ah, e agora eu tô fazendo o test drive De todos os carros Hoje eu tô só trabalhando com o canal Daqui a pouco a gente volta aí pra almoçar, gente Tchau, tchau Isso aí Vamos almoçar aqui Ela é gente boa demais, cara Gente boa demais Pra mim é a melhor que tem ali A gente vai almoçar aí, então Daqui a pouco É muito forte É só medir 10 Você quer comprar quentinha logo ali? Vambora, comprar Vamos Vambora comprar Vamos terminar o vídeo? Vamos terminar o vídeo Isso, isso Eu gosto muito dela Não sei se você vai gostar Que gosta é de cada um Mas A gente compra Não gosta Falou em comida Ah, eu tô pisando já Já tá fazendo oito É, eu esqueci Mas eu não consigo Cara Mano, eu não sei Esse negocinho aí A pessoa perguntei É econômico Mano, o que é econômico? Compra um Mobi 1.0 O cara que compra um carro desse Ele não tá pensando em economia, velho Ele não tá pensando Deixa eu te falar um comentário Tu viu um Santa Fé Que eu fiz essa semana? Vi um Prata Santa Fé Bonito, tá inteirão O carro Zero O carro é 2012 80 mil quilômetros rodados Aquele carro é 6 cilindros Ele é 3.5 Né? Aí eu peguei Era um cliente meu já Antigo Ele comprou o carro E mandou fazer isso Pensou e falou Márcio, tá aqui Higienização interna completa E cristalização da pintura Falei show Peguei o carro dele E fiz E o carro é um coice Você acelera E não é um carro Doido Aí eu todo humilde Na hora que eu fui Entregar o carro Pro meu cliente Aí eu fui Olhei pra ele Falei É, estou falando só Só bebe um pouquinho Ele, não, não Bebe nada É o que você tá falando Quem compra um carro desse Ele não tá preocupado O cara quer se ter De um prazer Da direção E vou te falar a verdade O cara pode até Tá preocupado Com a economia Mas ele não vai Deixar de comprar o carro Por conta disso Não vai, não vai Não entendeu É igual você chegar O cara e falar assim Não, mas o carro Bebe muito Mas ele não vai Comprar um popular Um popular não existe Mas ele não vai comprar Eu gosto de citar o Mobi Porque o Mobi É o carro mais barato Então ele Consequentemente Ele tem menos coisas Então eu gosto de citar o Mobi Por causa disso Então ele não vai Comprar um Mobi Por exemplo Que é direção hidráulica Que tal Sem conforto Porque ele quer Um carro econômico Ele não Ele vai comprar Um carro confortável E enfim Vai que vai Né filho Pô, é seis caneco Né O Santa Fé É seis caneco Pois é O cara A gente falou assim Normal Agora uma coisa Que eu tô achando legal Aqui Ó galera A média é essa 9.2 de novo A gente tá vendo aqui A média instantânea Então tá dando aqui 9.2 Chegou a 10 Chegou a 11 Mais ou menos É isso aí E uma coisa que eu tô reparando Mas agora que eu vou ver Se vai ter diferença Eu não sei se é porque A pista é boa Mas eu não tô Escutando tanto barulho Dentro do carro E não tô sentindo O carro sacudir tanto Entendeu? Eu acho que é por conta Desses acolchoados É, também não vai fazer barulho Por conta do plástico Né Isso Eu acho que o que faz O meu carro Por exemplo Faz muito barulho Cara, eu vou fazer um comentário ali Tu viu o negócio ali da moto? Mas eu acho que o pessoal Vai me xingar ali Cuidado Eu não sei se eu comento Ou se eu não comento Olha a moto ali Tá vendo a moto ali? O cara diz a moto ali Eu não vou comentar não Mano, deixa eu ficar quieto Deixa eu ficar quieto Eu não vou comentar não É, melhor eu falar Mas tu entendeu Entendi Pô, deixa esse troço pra lá Vai Então galera Aí é isso 9.2 Ah, é aqui que mora O condomínio aqui Do Felipe Neto Do Felipe Neto Mora aí dentro É Eu já fui na casa dele e tal Eu fui não Não entrei Eu passei em frente Levei muito passageiro aí dentro Eu vou parar o carro aqui Vou até finalizar o vídeo Já tá 14 minutos E próximo vídeo A gente continua os comentários aí Com o Marcio Que ele vai dirigir um pouquinho Eu fiz Tentei diminuir aqui o Aumentar A média Mas eu não sei nem Mas eu não sei nem se tem botão aqui Pra Pra o eco aqui De repente apertando o eco aí Pode ser que É que eu não vi Ah, acho que tem aqui É aqui não Não sei Tem uns botões aí que Enfim Bom galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Como diz o meu amigo Antônio Pessoas do bem Se encontram E Se você me vê na rua Me abraça Até o próximo vídeo E fui E